Fala pessoal, bora reagir a mais um corte aqui do Revisto Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas atualizações da política brasileira. E tem as falas do Barbudinho aí falando que nunca na história desse país o Brasil foi tão respeitado como está sendo agora. E tudo isso é porque ele viaja muito, gastando nosso dinheiro em hotéis de luxo, comendo as melhores comidas e fazendo o que mais, eu não sei, né? Quer dizer que se eu viajar, só o fato de eu viajar o país vai ser respeitado. Estranho isso aí, né? Quero pedir a você que deixe aquele like ou dislike e interaja aí no vídeo. Não esqueça de deixar também o seu comentário ao final, quero também deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, o link do canal está na descrição. Vamos lá assistir este vídeo. Em São Paulo, no dia de ontem, quinta-feira, Lula comentou as críticas às suas viagens ao exterior. Durante discurso no evento dos 90 anos da USP, o presidente disse que o Brasil nunca foi tão respeitado no mundo como agora. Vocês sabem que eu sou tido como presidente que viajo muito para o exterior. E eu quero dizer para vocês que nunca antes na história do Brasil, o Brasil esteve tão respeitado no mundo como o Brasil está agora. Eu não sabia que a minha volta à presidência da República e a derrubada do negacionismo neste país ia gerar tanta expectativa em todos os países do mundo. Para 2024, Lula tem seis viagens internacionais programadas. Se o cenário se confirmar, será uma grande redução em relação ao ano de 2023, quando o presidente fez 15 viagens ao exterior. O giro pelo mundo custou quase 10 milhões de reais só nos cartões corporativos. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero te ouvir aí. Lula disse então que o Brasil nunca foi tão respeitado no exterior como agora. E de novo, mais uma vez, fez menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que indiretamente. Ana, boa noite. O presidente Bolsonaro mora dentro da cabeça do Lula. Boa noite, Paula. Boa noite, Flávio. Carlo Calti. Boa noite, nosso querido mestre Alexandre Garcia. Um beijo para o Silvio, para o Augusto e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, ele está falando para quem? Ele está falando para uma bolha, apenas para uma bolha dele, falando para o espelho. Eu não quero dar nenhum spoiler do que nós vamos trazer aqui nas notícias, mas a realidade aqui fora não é de respeito ao atual governo brasileiro. Não é um governo que anda de mãos dadas com países inimigos da liberdade, inimigos dos Estados Unidos, inimigos de Israel, um governo que anda de mãos dadas com grupos terroristas, que apoia grupos terroristas, que demoniza os verdadeiros soldados da liberdade, que um governo que tenta de todas as maneiras mudar a narrativa da barbárie que aconteceu no 7 de outubro desse ano, que tenta colocar panos quentes nos bebês decapitados, nas mulheres estupradas, membros deste governo que são antissemitas, que odeiam Israel, que odeiam o povo judeu. Não é bem isso que passa aqui fora não, viu, Paula? O Brasil sendo, o Brasil agora respeitado é só se for na cabeça dele, da Janja e deste desgoverno, porque nós sempre mostramos aqui, isso já desde o ano passado, como o próprio governo americano, que teoricamente seria amigo do Lula, né, Joe Biden, os dois se encontraram, Janja colocou a mão ali, quis sair na foto, colocou a mão com os dois, a mão dela em cima dos dois apertando as mãos numa viagem aqui para os Estados Unidos, e, mas internamente mostramos aqui o Senado americano está preocupado com as relações nada republicanas do Brasil, do atual Brasil com o Irã, por exemplo, falamos dos navios sancionados, atracados no porto do Rio de Janeiro, da própria visita do ditador Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado ao Brasil, Então, de novo, Paula, é um governo que fala para ninguém, assim como no 7 de setembro Lula e Janja acenaram para absolutamente ninguém, está aí a foto, né, porque a Janja precisa ter uma foto dessa na coleção dela de viagens internacionais, a foto do Lula, Joe Biden e a Janja no meio, para quem nos ouve nas rádios, é um governo que fala para ele próprio, né, o 7 de setembro é a fotografia deste governo e está aí, um discurso para absolutamente ninguém, é o perfil desse governo, Paula, um governo sem povo nas ruas, um governo sem povo nas redes sociais, nas lives do presidente Lula, 700, 800 pessoas, né, e o 7 de setembro vai ficar bem marcado, né, afinal de contas não tinha ninguém ali, porque as urnas eletrônicas ainda são só eletrônicas, não tem perninhas para saírem para aplaudir o casal. Flávio Morgenstern hoje comigo, aqui me fazendo companhia no estúdio, seja bem-vindo, muito boa noite, Flávio. No ano passado, então, foram 15 viagens internacionais, o que equivale a seis voltas ao mundo que Lula deu com a Janja. Agora, esse ano, parece que são só seis programados, só seis, já é um número considerável, né, o que a gente pode esperar aí para a política externa do Brasil para esse ano, Flávio? Está economizando, né, muito boa noite, Paula, boa noite, Ana Paula, mestre Alexandre, meu amigo Carlo, é sempre uma honra estar aqui com vocês, vamos lá. Primeira coisa, não tem nada para trazer para a geopolítica. A grande verdade é essa, o Lula está viajando, é normal um presidente viajar, hoje em dia o mundo está extremamente globalizado, as questões estão sempre decididas em bloco, em uma governança internacional, isso que é chamado de comunidade internacional, inclusive eu vi um artigo no Guardian nessa semana falando, vocês têm que lembrar que a comunidade internacional existe, né, ou seja, eles estão realmente preocupados com isso, é normal um presidente viajar. Agora, você viaja com alguma mínima estratégia, entendeu? Você vai lá e fala assim, olha, eu quero um acordo comercial com uma nação que é uma amiga, eu quero fazer uma parceria técnica, sei lá, de pesquisa, qualquer coisa, com alguma outra nação que tenha algum valor a agregar. Agora, a grande questão aí não é a quantidade de viagens, é a qualidade das viagens, ou seja, o Lula, ele tem viajado por aí, a gente vê que ele não tem nem sequer uma própria autonomia nas suas viagens. Ele começa a viajar para alguns países africanos que você fala assim, olha, não é alguma coisa contra este país. É falar, por que o Lula está negociando com este governo, entendeu? O Lula não tinha que nada se envolver com governos ditatoriais. E é sempre esse mesmo périplo, ou seja, ele vai lá, faz umas viagenzinhas, fazendo alguns acordos, assim, de gosto bastante discutível. O Brasil não ganha absolutamente nada com isso. E ele termina sempre na União Europeia falando, olha como eu sou do povo, olha como o Brasil está sendo respeitado. Nunca na história desse país. O país, ele não está sendo mais respeitado. O Lula está sendo chamado de primeiro damo, inclusive pela própria imprensa esquerdista que o aplaude lá fora. Ele está sendo sempre tratado como aquele príncipe nababesco, né? Eu sempre faço o paralelo com aquele filme Um Príncipe em Nova Iorque, ou seja, cara que chega de um país pobre, mas o chefão, ele é ricaço, né? Com ouro, comitivas gigantescas, não fica nas embaixadas, fica gastando suítes presidenciais em hotéis de luxo. E assim, o Brasil, não é que o Brasil do Lula está sendo respeitado. Quem está sendo respeitado, na verdade, é o agronegócio. O agronegócio brasileiro, que ele vai determinar, inclusive, cenários de guerra, cenários geopolíticos, qual bloco que vai ganhar o quê ali, e o agronegócio que o Lula chama de fascista. Então, ele está sendo apoiado. Ele foi eleito por forças contraditórias, né? Ele foi eleito com o apoio da Economist, com o apoio da China, com o apoio da Rússia, com o apoio do Biden, tudo ao mesmo tempo. Eles agora vão começar a cobrar a conta. Alguma hora essa conta não vai fechar, entendeu? Na hora que isso aí acontecer, vamos ver quanto que o senhor Lula é respeitado lá fora. Alexandre, Flávio tocou num ponto. Estamos falando aqui da quantidade de viagens, mas também a qualidade dessas viagens ao exterior, né? Quais foram os investimentos estrangeiros aí que o governo Lula atraiu para o Brasil nessa gastança toda, Alexandre? No último dado que a gente tem, houve uma queda de investimentos diretos, em investimento de capital de risco, uma queda de 40%, não sei dos dois últimos meses do ano, ainda não sei. Mas eu vi pessoalmente, corpo a corpo. Quando ele foi a Lisboa, eu estava lá. Aí eu fui lá ver, iam fazer manifestações, eu me meti lá no meio do público. Meu Deus! Estava todo mundo esperando para vê-lo e dar uma vaia, fazer um grande protesto. Pessoal com cartazes, com frases que a gente... Eu só via aqui na oposição brasileira. E estava lá também. Pessoal atento a isso, por causa das ligações com a esquerda portuguesa. Agora, ele adora o Maduro, tentou vender o Maduro para os outros presidentes, irritou até o presidente do Chile, que é de esquerda. O Ortega da Nicarágua, nós estamos copiando aqui, o Ortega faz o seguinte, põe a polícia atrás dos adversários políticos. É o que está acontecendo aqui no Brasil. E mais, essas viagens foram dois meses fora do país, a grosso modo. As declarações que ele faz no improviso, tem lá o texto que é preparado pelo Itamaraty. Mas quando ele sai, vai para o improviso e faz declarações ou dá uma entrevista rápida, o pessoal do Itamaraty, os diplomatas, ficam de cabelo em pé, porque sai de tudo. Declarações sobre guerra Ucrânia-Rússia, sobre China, sobre Israel e faixa de Gaza, irritou profundamente a comunidade europeia, mais as questões com os Estados Unidos, que começou com aqueles navios iranianos e foi mais. Fez uma declaração aqui no Brasil dizendo que o Departamento de Justiça estava mancomunado com juízes. Ele queria dizer Sérgio Moro e D'Alanhol para persegui-lo e tal, perseguia Petrobras, quer dizer, umas coisas assim. Mas aí vale aquele... Ele aplica aquele selo, aquele carimbo do nunca antes na história desse país. Aí nunca antes na história desse país alguém foi tão respeitado no exterior quanto ele. É o princípio Jaime Lerner, que ele explicou, ele mesmo contou o que disse ao Jaime Lerner. Jaime, a gente chuta, o pessoal não sabe. Então alguém vai acreditar nessa frase. Nunca antes na história desse país alguém foi tão respeitado quanto ele. Ele está, inclusive, desprezando até o próprio Pedro II, que fez muitas viagens aí e era muito, muito respeitado. Enfim, esse é o presidente Lula, seguindo sempre aquilo que ele disse para o Jaime Lerner. Paulo. Agora, Carlo Cauti, muito boa noite, direto do Rio de Janeiro, que foi fazer a cobertura do maior evento de finanças aí do Rio, Summer, como é? Smart Summit, aí no Rio de Janeiro. Boa noite. Gostei dessa bancada hoje, cada um num ponto. Brasília, Califórnia, Rio de Janeiro. Aí puxei o Flávio para me fazer companhia aqui em São Paulo. Boa noite, Carlo. Seja bem-vindo. Conta aí como é que... o mercado financeiro, qual a percepção do mercado financeiro em relação à política externa brasileira, Carlo? Boa noite, boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Flávio, boa noite ao nosso mestre, Alexandre Garcia, boa noite ao nosso público. Pois é, a percepção do mercado foi muito ruim, foi muito ruim desde o começo do ano passado e continua sendo bastante caudelosa. No ano passado, a gente teve, exatamente um ano atrás, um janeiro e um fevereiro que foram desastrosos para o mercado financeiro e agora, um ano depois, as coisas pareciam mais ou menos estar se, não digo normalizando, mas ficaram um pouco mais tranquilas, a gente viu no ano passado a Bolsa dando uma subida em dezembro, mas veio aí o Lula com essa tentativa da que a gente vai falar com certeza daqui a pouco de tentar emplacar o Guido Mantega no comando da Vale, nessa chantagem que foi feita em relação à Vale. Mas eu queria, antes de entrar nessa notícia, a gente vai falar depois com calma, queria só pegar o gancho daquilo que a Ana e o Alexandre Garcia estavam falando, do Lula no exterior. Eu queria mostrar, Paula, uma capa de um jornal francês que com certeza não é um jornal de perigosos reacionários conservadores. O Liberation, que é o jornal do partido comunista francês, e o próprio Liberation definiu Lula, no meados do ano passado, a decepção. Até escreveu em português, Liberation, para que nós brasileiros pudéssemos entender. Então, segundo o Liberation, o presidente brasileiro em dificuldades tanto em seu país quanto no cenário internacional, onde lhe são reprovadas suas posições anti-atlânticas, visita hoje Paris. foi o Liberation do dia que Lula foi em visita oficial para a França. Agora, não somos nós que somos considerados como perigosos, liberais, conservadores, racionários, golpistas. Não, é o Liberation que está dizendo que o Lula está em dificuldades em casa e a nível internacional. Porque é o mesmo Lula que quando vai em visita no exterior, fala que, por exemplo, Vladimir Putin não será preso se chegará ao Brasil, mesmo se tem um mandato de prisão da Corte Penal Internacional. E quando alguém me pergunta, desculpa Lula, mas tem a Corte Penal Internacional que está mandando prender, o Lula responde, eu nem sabia que existia a Corte Penal Internacional. Mentindo descaradamente porque o Brasil entrou na Corte durante o seu primeiro mandato. É o mesmo Lula que, como justamente o Alexandre Garcia estava falando, permite... O que muita gente ainda não percebeu é que esse governo é o governo da narrativa. Ele mesmo falou que ele constrói narrativas. Ele mesmo falou que é preciso mentir. É preciso construir narrativas. E é preciso construir narrativas é porque a coisa lá não existe. Você vai construir uma narrativa, uma coisa que não existe. Como diz ele, ah, no Brasil tem tantos milhões de pessoas passando... Ele mesmo disse, ele é um construtor de narrativa, gente. Aí os idiotizados vêem o vídeo dele falando isso daí, eles não acreditam que foi... Gente, essas pessoas, elas têm tanto déficit e déficit mental porque elas acreditam que ele não falou isso. Ele falou que no Brasil tinha 30 milhões de pessoas passando fome. 25 milhões, né? Aí o cara corrigiu ele falando, não tem como se tivesse tudo isso a gente andar tropeçando nas crianças lá. Aí veio a Marina falou que tem 120 milhões de pessoas na pobreza. 120 milhões, mais da metade da população em extrema pobreza. Eles constroem, eles criam narrativas o tempo todo. O tempo todo construindo narrativa, o tempo todo criando narrativa e jogando para o nada, jogando ao vento. Para quê? Para colar na mente dos indiotializados, imbecilializados, como é que eu posso não saber falar, mas eu entendo muito bem, tá, gente? Entendo muito bem o que o Barbudinho fala e o que ele quer com isso, né? Só bobo que não sabe. Narrativa, ele jogou essa narrativa para a mídia lá, pega aos indiotializados, vai lá e fala, olha isso aí, falou na rede da... Eu posso vir muito bem aqui mentir para vocês, falar que, sei lá, inventar uma mentira que quer dizer o quê? Quer dizer que é mentir, se você for pesquisar, você vai saber que é mentira, vai saber que o que eu estou falando é verdade, mas ele joga a narrativa e os balboca acabam pegando. Tanto que as pessoas acabam pegando a narrativa dele que acabou de passar aí, né? Na TV, no jornal, mesmo sabendo que não é verdade. Aí a gente viu a narrativa, então todo mundo vai repercutir isso daí. Ó, o Barbudinho estava em tal lugar e falou e se isso, hein? Brasil tem afastado investidores de petróleo e gás. Entenda os motivos. Apesar do excelente desempenho registrado pela indústria petrolífera brasileira em 2023, a produção atingida a marca de 4,7 milhões de barris por dia, o Brasil não está mais conseguindo atrair grandes investimentos na exploração global. A declaração foi feita por Júlio Moreira diretor executivo de exportação e produção do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Cara, se o Brasil está sendo respeitado mais do que todos os tempos, do que todas as galáxias, segundo o Barbudinho, por que o Brasil não está atraindo investidores? qual o motivo, gente? Está vendo como que é uma narrativa que os bocós pegam? Aí vai falar que o petróleo, isso aí é culpa do Bolsonaro, eles vão falar que isso é culpa do Bolsonaro, né? Moreira aponta como razão para essa mudança de cenário entre as empresas petrólefricas internacionais, a sucessão de novos tributos, e taxas iniciantes sobre a atividade local aos quais se somam à descoberta de recursos significativos em outros países. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, né? Ah, eles vão tentar falar que é culpa do sol, que é culpa da chuva, é culpa do Bolsonaro, é culpa da extrema-direita, a culpa sempre vai ser qualquer outra pessoa, menos do Barbudinho, porque o negocinho canta, né? O outro governo o negocinho não cantava, agora está cantando. é culpa